A Polícia Militar também realizou fiscalizações em outros pontos de Londrina. A Lúcia Hermiazá, que ao vivo, tem todos os detalhes. O Lu impressionou bastante, mas a quantidade de motos, 200, duas apreendidas, sinal que, apesar daquela movimentação intensa de motocicletas, todas as motos estavam regulares. Mais ou menos, né, Cid? Porque o que acontece, a gente sabe aí, né, quando tem uma grande concentração de motocicletas, inclusive a gente já fez aí várias situações lá perto do Jardim Botânico, então foi meio parecido, né, quando tem uma aglomeração muito grande, a polícia chega, o pessoal visualiza uma viatura da polícia, o giroflex, o que que acontece? Eles vazam. E aí, ontem também, naquela situação lá na Zona Norte, não foi diferente, muita gente conseguiu escapar aí, tanto que a Polícia Militar conseguiu realizar apenas cerca de 10 abordagens. Então, se a gente pensar que de 10 motos abordadas, duas estavam irregulares, se a gente multiplicar isso aí, né, e chegar nos números aproximados de 200, pode ser, é bem provável, porque se eles escaparam, se eles fugiram daquela operação, né, Cid? É porque alguma coisa de errado tinha, né? Ou com as motos, ou então com os pilotos, ou com os condutores, ou mesmo com os caronas, que foi o que aconteceu no caso das duas moças, inclusive uma adolescente menor de idade, que elas estavam aí com porções de maconha, por isso também acabaram sendo apreendida e também aí detida, levada para a delegacia, entre outras irregularidades, com a documentação das motos também. Bom, além daquela situação que teve lá na Zona Norte, ontem, no feriado também, a Polícia Militar, o pessoal do 5º Batalhão, fez aí operações aí de bloqueio em dois locais específicos com blitz, com foco principal, de novo, nas motos. Começou às 6 horas da tarde e foi até a meia-noite de ontem. 45 pessoas foram abordadas nesses dois pontos, 8 veículos, perdão, 6 carros e 28 motos, resultando, então, na apreensão de 5 motos e 6 notificações aí por diversas irregularidades. A gente lembra, inclusive, que a Polícia Militar vem realizando constantemente essas blitz, até porque no início havia aquela reclamação muito grande por causa do barulho das motos, aquelas aceleradas, escapamentos. Por isso, a Polícia Militar também intensificou esse tipo de fiscalização e continua mantendo essas fiscalizações como a que foi realizada ontem. Vamos ouvir, então, o Tenente Bruno Francisquette, da Polícia Militar. Primeiramente, aí, o foco que nós realizamos é uma forma de dar resposta à sociedade, né, que tanto espera da Polícia Militar e, principalmente, a questão de inobservâncias ao Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, focando em motocicletas as quais apresentam irregularidades quanto os seus equipamentos obrigatórios e também aí a falta dos mesmos, como uma coisa muito contínua, as famosas motos aí sem o silenciador de escape, a qual acaba perturbando de forma significativa a sociedade e nós aí, como já apresentado, fazemos blitz para poder aí coibir esse tipo de ação e, principalmente, aí, está zelando pela integridade física de transeuntes e demais motoristas. Várias motocicletas as quais passaram pela blitz e apreendidas foram estavam com irregularidades em seus documentos e, até mesmo, a ausência de alguns motociclistas com relação à CNH e a sua categoria específica para a condução de motocicletas. Bom, então, em relação a essas fiscalizações, além do foco aí nesses escapamentos tão barulhentos que incomodam praticamente todo mundo, tem a questão da documentação regular dos pilotos e também das motos. Inclusive, ontem, houve notificações em relação a problemas na sinalização das motos. Por exemplo, sabe aquela placa que já está meio apagadinha, que não está muito nítida, problemas aí na iluminação, também faróis? Nesse caso, também pode render notificação. Inclusive, aí, o tenente Bruno Francisquette enfatizou bastante que essas blitz vão continuar sendo realizadas em dias aí não determinados, em locais também, horários aí sem aviso exatamente para poder pegar essas infrações aí, problemas nos veículos, nos condutores. E ainda que é uma questão também preventiva, porque, infelizmente, a gente tem aí várias situações em que essas motos acabam sendo utilizadas em roubos, assaltos por bandidos. E aí, então, também tem essa questão preventiva. Como, por exemplo, a gente viu naquela ação lá, naquela motocicleta que estava acontecendo lá na Zona Norte ontem, uma das motos, por exemplo, era baixada. Não tinha documentação e não tem documentação e não poderia, em tese, estar rodando. Ou seja, essa daí, mesmo pagando todas as multas, não vai voltar a circular. E acontece muito. Inclusive, nessas blitz, muitas vezes, motos irregulares desse jeito são utilizadas também, né, Cid? Então, tem essa questão preventiva, além, claro, de pegar essas infrações de trânsito, né? Com certeza. Lu, obrigado, tá? Obrigado pelos detalhes, né? Já refaz tudo o que eu tinha falado aqui, né? Eu tinha falado, ó, 200 motos, duas apreendidas, sinal que não tinha nada de tão anormal assim. Mas a Lu já falou assim, não, Cid, é que dessas 200 motos, 190, ó, vazaram na hora que a Polícia Militar chegou. Dez que foram apreendidos, foram abordados, só duas foram apreendidas, né? Então, ou seja, de dez, duas, um número bem alto. Bem alto, então. Você imagina se a Polícia chega lá com tanto, mas como é que vai abordar, gente? Olha a quantidade de... Se você chegar lá com dez viaturas, tem 200 motosicletas, não consegue de jeito nenhum. A não ser que fosse uma rua sem saída, né? Viatura de todos os lados, ia abordar todo mundo, né? Daí, eu te conto um negócio, hein? Ia faltar caminhão, então, se for verificar pela proporção, ia faltar caminhão guincho para levar essas motosicletas para o Determ. Ó, esse tipo de operação vai continuar sendo realizada em Londrina. Então, o pessoal que gosta de fazer bagunça, com moto irregular, moto baixada, moto sem documentação em dia, com documentos atrasados também, aguarde, aguarde que a Polícia está na área.